Treinador argentino Marcelo Gagliardo está definindo seu futuro nos próximos dias. Português Carlos Carvalhal quer treinar o Flamengo e pode pedir liberação ao Braga. Após 50 anos, Atlético Mineiro conquista o título do Brasileirão. Com isso, Flamengo agora joga para cumprir tabela e vai dar férias para os jogadores. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, assiste até o final, vem comigo, não pule sequer uma parte para você acompanhar as principais informações do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Ontem, o Atlético Mineiro venceu de virada ao Bahia, em Salvador, e conquistou o título do Brasileirão 2021. E foi uma longa espera. Após 50 anos, o Galo ontem comemorou. Não vou dizer aí que foi justo por competência, por merecimento, porque nós vimos muitas coisas nesse campeonato brasileiro. Arbitragem que errou em muitos jogos do Flamengo. Os próprios tropeços, não vou colocar aqui só a culpa na arbitragem. O Flamengo foi muito incompetente em algumas partidas, vários pênaltis marcados a favor do Atlético Mineiro, o calendário, a convocação para a seleção brasileira, alguns jogos do Atlético Mineiro adiados, enfim. Mas agora não é lamentar, é corrigir os erros e entrar com tudo na próxima temporada, ano de 2022. Com isso, os maiores campeões do Brasileirão de 71, que foi o primeiro título, o título do Galo. E aí, depois de 50 anos, 2021, o Atlético Mineiro conquistou aí mais um título. Oito títulos tem o Flamengo, o maior campeão do Campeonato Brasileiro. Em segundo, vem o Corinthians com sete títulos. O Palmeiras na terceira posição junto com o São Paulo, ambos com seis títulos. O Fluminense e o Vasco com quatro títulos do Brasileirão. O Cruzeiro e o Internacional, ambos com três títulos do Brasileirão. O Atlético Mineiro, dois títulos, com o de ontem. O Grêmio, dois títulos. O Santos, dois títulos. O Bahia, um título. O Botafogo, um título. O Atlético Paranaense, um título. O Guarani, um título. E o Coritiba, um título. Aí, são os maiores campeões do Brasileirão. E com o segundo lugar garantido, o Flamengo não é mais ultrapassado, faturou aí 31 milhões e 300 mil reais. Deixe aqui nos comentários o que você achou da temporada do Flamengo em termos de resultados, em termos de faturamento. O Flamengo que teve aí o faturamento recorde, foi o maior faturamento de todos os tempos. Deixe aqui nos comentários porque eu vou ler e responder. Vou na interatividade com cada um de vocês. E agora os casos estão sendo analisados. Porque a tendência é que o Flamengo dê férias para o elenco principal e que eles retornem antes do previsto. Os jogadores vão entrar de férias quando terminar a temporada. Na quinzena de dezembro tem alguns jogos ainda do Brasileirão, tem a final da Copa do Brasil, enfim. E o Flamengo antecipando as férias dos atletas, os atletas podem retornar antes do tempo para a temporada do ano que vem. O Flamengo agora tem três amistosos, vai enfrentar o esporte hoje. Hoje é dia de Mengão e tem que vencer o campeão da Série B de 87. Mas na Gávea a cúpula do futebol entende que o desgaste físico e as lesões foram decisivos para que a equipe terminasse sem título de expressão em 2021. O Flamengo fica com o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil, bicampeão da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras. E você, torcedor, o que acha disso? Tem mesmo que liberar os atletas? Dar férias? Eu sou a favor. E você? Bom, desejo do clube, o técnico argentino Marcelo Galhardo está definindo o seu futuro nos próximos dias. Como eu já disse aqui, se você perdeu essa informação, assim como amanhã tem eleição no Clube de Regatas do Flamengo, esse fim de semana também tem eleição lá no River Plate, eleição presidencial. E de acordo com o site Gual, o treinador argentino não está disposto a sair do River para comandar um outro time sul-americano. A intenção do treinador seria tirar alguns meses de férias e aguardar propostas da Europa. O Marcelo Galhardo é multicampeão no River Plate e entende que é o seu momento de treinar um clube europeu. E aí, pode ser que aconteça alguma proposta da Europa ou não. Tem a seleção uruguaia também que está sondando. Tem a vontade de ter aí o Galhardo. O Galhardo é ídolo lá no River Plate. Os caras estão construindo uma estátua. A estátua já está pronta. Eles estão colocando a estátua lá no campo do River Plate. Uma estátua enorme, mais de dois metros lá. A estátua do Galhardo. Ele é muito reconhecido lá na Argentina. É campeão do campeonato argentino. Muitos títulos também de libertadores. Fez história aí com o River Plate. E ele vai decidir o futuro nos próximos dias. Paralelamente a isso, dos técnicos que o Flamengo listou para assumir o cargo no lugar de Renato Gaúcho, o Carlos Carvalhal, também português, assim como o Jorge Jesus, do Braga, é quem tem mais chances de aceitar um eventual convite. Isso porque o treinador que já foi procurado no ano passado e recusou o Flamengo, ele explicou os motivos. Ano passado, a pandemia, o momento era outro, era pior do que estamos passando agora em 2021. Ele disse lá que enfrentaria problemas com a família. Ele recusou, mas ele disse amanhã tudo pode ser diferente. E dessa vez as informações que chegam de Portugal é que o Carvalhal quer treinar o Flamengo e que pode pedir uma liberação ao Braga ao final do ano agora, no fim de dezembro. Acontece que o intermediário Bruno Macedo, que esteve com o Marcos Braz, ele representa o Carvalhal e outros técnicos portugueses, ele já teve esse contato com o Carvalhal e o Carvalhal se mostrou positivo para treinar o Flamengo no futuro. E a tendência é que o vice de futebol, Marcos Braz, o diretor Bruno Spindel desembarque na Europa após a aprovação do orçamento para 2022, que será votado na terça-feira. Ou seja, tem eleição amanhã na Gávea, terça-feira vai ser a aprovação do orçamento, o Flamengo já vai saber com quanto pode contar para contratar um novo técnico com toda a sua comissão. É importante isso, que o próximo treinador do Flamengo terá autonomia e vai poder trazer profissionais, assim como fez o Jorge Jesus no meio da temporada de 2019. Só trazer aqui para o torcedor um detalhe, e é um detalhe muito importante. É mais o Carvalhal que quer treinar o Flamengo do que o Flamengo que quer o Carvalhal. O Carvalhal não é a primeira opção do clube, eu conversei com alguns dirigentes. É claro que o Flamengo sabe que é muito difícil contratar o Galeardo, e é muito difícil hoje contratar o Jorge Jesus. O Jorge Jesus pode ser demitido? Pode, mas aí depende de vários insucessos. O campeonato português está a mil, o Benfica terá vários clássicos agora nesse mês de dezembro, e também uma partida importante, que pode selar a classificação para as oitavas da UEFA Champions League, ou não. Então, se o Mister for demitido, aí é outro papo. Mas o Flamengo não descarta o Jorge Jesus, não descarta o Galeardo, e o Carvalhal, me parece assim, analisando tudo, os bastidores, o mercado, me parece que é a terceira opção do Flamengo. Mas o detalhe que a gente traz aí para o torcedor nesse vídeo é que o Carvalhal quer muito treinar o Flamengo na próxima temporada. Todas as informações do Mengão você acompanhou aqui nesse vídeo. Deixe seu comentário aqui, o que você achou disso tudo. O Carvalhal é a sua primeira opção? É a segunda? É a terceira? Qual é a sua primeira opção? É o Galeardo? É o Jorge Jesus? É o Vilas Boas? É o Jardim? É outro? Deixe aqui nos comentários, porque é muito importante a sua participação, a sua interatividade aqui nos nossos vídeos. Grande abraço, saudações rubro-negras, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é jogo do Mengão, hoje é dia de Mengão, vamos com tudo. Ah, o campeonato acabou, rafla, mas a vitória é muito importante, ainda mais diante de um adversário que acha que é o campeão de 87. Na verdade, ele foi o campeão da Série B. Parabéns, esporte, pelo título aí da Série B de 87. Vamos com tudo! Grande abraço, rubro-negro é o Mengão. Valeu! Obrigado! Obrigado!